As startups estão em alta e são focadas em tecnologia e inovação. O Emprego e Profissão de hoje vai falar de como essas iniciativas podem ajudar a pôr em práticas ideias criativas. Para isso, nós vamos conversar com o Hermano Reis, ele que é superintendente de inovação do governo do Maranhão. Assista! Olá pessoal, eu sou o Hermano Reis, atualmente eu sou superintendente de inovação aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Maranhão e eu coordeno o programa Inova Maranhão aqui no Estado. Além de coordenar o Inova Maranhão, eu também faço parte do Black Swan, eu cuido de toda a operação do espaço e tudo isso para fomentar a inovação no nosso Estado, seja no setor público ou no setor privado. Startup, antes de mais nada, é uma empresa e as startups são empresas no estágio inicial. Então, a gente costuma falar que a startup é uma empresa em estágio inicial, que ela busca uma solução que seja repetível e escalável. Como assim, Hermano? A ideia de ser repetível e escalável é que a gente consiga construir uma solução, uma tecnologia que eu consiga vender tanto para uma pessoa, quanto para 10, quanto para mil, sem ter que me preocupar em aumentar a quantidade de pessoas dentro da minha equipe ou então aumentar os custos operacionais da minha empresa. Isso faz com que, depois de um período inicial, a gente consiga ter muito mais lucro a partir daquilo que a gente faz inicialmente. Pois é, toda essa questão de startup nasceu muito por conta do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde empreendedores começavam a criar várias empresas, tentava, errava, falia, tentava, errava, falia, até que eles começaram a entender qual seria o melhor caminho a ser trilhado para fazer uma empresa conseguir dar sucesso, uma empresa não fechar. E aí existem grandes, enfim, literaturas que ajudam a gente sobre isso. Primeiro tem o Manual do Empreendedor, que é do Steve Blank, e também tem o livro Startup Enxuta, que ele fala muito sobre como que a gente pode criar uma empresa de uma forma bem enxuta, testar com o nosso usuário e, a partir daí, pegar esses aprendizados para construir realmente uma solução que faça sentido. Sempre nos primeiros passos de qualquer empreendedor, ele precisa ter aquela rede de apoio, de suporte, seja porque ele está precisando de parceiros, fornecedores, ou então de clientes, ou então de próprios empreendedores que também estão passando por isso e que, às vezes, a gente nem sabe com quem, enfim, chorar e reclamar do que a gente está passando. Então é muito importante que o empreendedor se conecte, para que ele possa aprender com o amiguinho do lado, ele possa aproveitar oportunidades que apareçam quando ele se conecta e, obviamente, aumentar a possibilidade que a empresa dele e eles sejam conhecidos. Então a rede de contatos é sensacional. E principalmente quando, por exemplo, se eu quero iniciar um negócio, eu preciso de um investimento, eu preciso de um primeiro cliente. Então ter essa rede ajuda bastante a gente a dar os primeiros passos da melhor forma. Dentro do ecossistema de inovação, a gente tem diversos atores que fomentam esse tipo de criação. A gente quer cada vez mais empresas, startups, que geram emprego, que geram renda e, por isso, o governo, a iniciativa privada fazem investimentos para que a gente tenha cada vez mais empresas desse tipo no nosso estado, e não só no nosso estado, em qualquer lugar. E aí, aqui no Maranhão, a gente tem o programa Inova Maranhão, que é um programa que tem várias ações para vários eixos e a gente fomenta que novas empresas sejam criadas. A gente tem, por exemplo, o Editar de Startups, onde a gente fomenta startups no nível universal. A gente tem também o Edital Centelha, que fomenta startups ali que tenham um cúnio mais científico e que possam dar essa virada de chave para gerar receita e criar realmente um negócio. Então, o governo do estado, a gente tem muito disso. A gente quer que novas empresas sejam criadas e, para isso, a gente dá investimento em dinheiro, ou seja, a gente te dá uma grana para que você consiga começar a comprar um computador bom, a contratar uma plataforma de nuvem para hospedar o seu site e também a gente te dá conteúdo. Então, a gente tem uma trilha muito legal de conteúdos com o nosso time e com especialistas para que a gente consiga te ajudar a dar os primeiros passos. O Inova Maranhão, ele está fazendo parte de uma iniciativa nacional, que é o Programa Centelha. E no Programa Centelha, a gente está capturando ideias de empreendedores que querem tirar essa ideia do papel. E, com isso, o Edital está aberto e vocês podem se inscrever. Coloca a sua ideia, coloca o seu time, como você quer resolver um problema. E as melhores ideias vão passar por todo um processo de educação para a nossa equipe e, assim, a gente vai conseguir selecionar as melhores equipes que vão receber também o auxílio financeiro para tirar essa ideia do papel. Então, é uma forma que o governo vê de gerar mais renda, gerar mais receita e, obviamente, trazer esse tipo de liberdade financeira para que as pessoas possam ter. E, além da iniciativa pública, a gente tem várias iniciativas privadas que também auxiliam essa construção de um ecossistema. E, quando eu falo construção de ecossistema, é muito de que, quando a maré vem, todo mundo sobe. Então, a gente gosta muito de ajudar outros empreendedores que podem até ser concorrentes a que a gente possa crescer todo mundo junto. E, aí, nesse caso, temos, por exemplo, o Espaço Black Swan, que é um espaço, é um centro de inovação que trabalha com... Eles têm um espaço de co-working, a gente trabalha com inovação aberta e a gente auxilia a startup a dar os primeiros passos e conseguirem clientes se relacionarem com investidores. Então, esse é também um papel que a gente tem dentro da iniciativa privada e que também se conecta com a iniciativa pública e, enfim, vários atores, né? E outros exemplos que eu posso citar também tem o Sebrae. O Sebrae tem programas que auxiliam ali a criação de startups. As próprias universidades, algumas, elas têm programas que facilitam também a criação de negócios, né? Então, assim, o importante é não tenha medo de falar sobre a sua ideia, né? Às vezes, a pessoa fica com muito medo de Ah, minha ideia é muito importante. Gente, tira isso da cabeça. Ideia todo mundo tem. Nesse momento agora, sete pessoas do mundo teve a mesma ideia que você. O que muda o jogo é a execução, né? Então, não tenha medo de falar sobre a sua ideia. Não tenha medo de ouvir um feedback que pode te ajudar a melhorar essa ideia inicial, né? Então, ter o contato com esses atores da rede, seja governo, seja Sebrae, seja um Black Swan da vida, pode te ajudar a melhorar o teu negócio drasticamente. Então, essa aí é uma das dicas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto